Amigos e amigas esperançenses, hoje estou aqui para agradecer. Agradecer a Deus por estarmos passando esse momento e que estamos conseguindo vencer. E hoje, especialmente, agradecer a nossa senadora Rose de Freitas, uma parlamentar que desde quando era deputada federal, nunca se esqueceu dos seus filhos de boa esperança. E hoje, especialmente, nesse dia, eu quero agradecer a senadora Rose de Freitas, por mais uma emenda parlamentar, R$ 350 mil, para que possamos adquirir um caminhão compactador zero quilômetro, onde nossa limpeza pública estará sendo realizada com melhor afinco e melhor qualidade, dando uma melhor qualidade de vida a todos os esperançenses. Muito obrigado, senadora Rose de Freitas.